Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. As exportações brasileiras superaram as importações em mais de 1 bilhão de dólares na terceira semana de agosto. Os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. É com você, Paulo. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carol, o saldo ficou positivo na balança comercial brasileira nessa terceira semana de agosto, exatamente em 1 bilhão e 300 milhões de dólares, ou seja, o Brasil mais vendeu do que comprou bens, mercadorias e serviços do exterior nessa terceira semana de agosto, como vem ocorrendo durante todo o ano de 2017. Nessa terceira semana de agosto, em relação à segunda semana de agosto, o destaque foi um aumento de quase 7% nas exportações brasileiras, principalmente de bens com alto valor agregado, como aviões e automóveis, e também produtos básicos, como farelo de soja, café em grão e petróleo bruto. Já em relação às importações, nessa terceira semana de agosto, houve uma redução superior a 12% em relação à segunda semana de agosto e o Brasil comprou menos do exterior adubo, fertilizantes, produtos químicos e combustíveis. No acumulado do ano, de janeiro até essa terceira semana de agosto, o saldo na balança comercial brasileira, como eu disse, é positivo em mais do que 45 bilhões de dólares. E a expectativa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é que esse saldo positivo feche 2017 no valor de 60 bilhões de dólares. Lembrando que, no ano passado, o Brasil obteve o recorde de saldo positivo na balança comercial, que foi de quase 48 bilhões de dólares, isso considerando desde 1989, quando o governo começou a computar os dados da balança comercial brasileira. E este resultado positivo nas exportações que vêm desde o ano passado também foi observado no setor de vinhos. Houve um aumento no volume de exportações no primeiro semestre deste ano de quase 40% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Este bom desempenho do setor de vinhos também está despertando o interesse das empresas pelas vendas no exterior. Uma bebida conhecida e apreciada por muitas culturas e hoje é apontada como a segunda bebida alcoólica mais consumida no planeta, perdendo apenas para a cerveja. O consumo de vinho no Brasil ainda é tímido, enquanto aqui uma pessoa bebe em média 2 litros por ano, na vizinha argentina são 30 litros. É uma bebida nobre, porém é uma bebida fácil. O papel do vinho é aproximar as pessoas, é fazer amigos. Antônio é entusiasta da produção nacional e por isso oferece mais de 30 rótulos de vinhos e espumantes brasileiros em sua loja na capital federal. Tem muitas vinícolas investindo em infraestrutura, qualidade, preço, preço com custo-benefício, preços acessíveis. A qualidade dos nossos vinhos e espumantes vêm conquistando até mesmo mercados considerados bastante competitivos como os Estados Unidos, Europa e Ásia. A aceitação internacional da produção nacional está cada vez maior. Mais de 30 países já se renderam aos produtos brasileiros. O volume de exportações de vinho e espumantes brasileiros cresceu 37% em 2017. O valor das vendas aumentou 24%. Só no primeiro semestre deste ano foram exportados mais de 1 milhão de litros, contabilizando quase 3 milhões de dólares. Cerca de 90% do vinho nacional que sai do país vem de 40 empresas. 10% se tornaram aptas a exportar neste ano, o que mostra o potencial do setor. A gente tem hoje uma reputação bastante reconhecida dos espumantes brasileiros, pela sua qualidade, pelos seus diferenciais de produção, pelo tipo de uva, enfim, todos os atributos existentes na produção. A gente procura, através da ação de promoção, intensificar a informação em relação a esses diferenciais. Então, isso ajuda na inserção das empresas brasileiras no mercado internacionais. Informações mais claras e acessíveis para quem quer abrir um negócio ou já é um microempreendedor individual. Essas são algumas das novidades do Portal do Empreendedor, que estreia hoje um novo site. Novo visual e facilidade de navegação, com posições diferentes para botões e banners, inclusão de links para serviços e mecanismos de busca. O Portal do Empreendedor traz facilidades de acesso a informações como emissão de boletos, formalização e inclusão das atividades permitidas para o microempreendedor individual. A ferramenta é a principal fonte de informação e prestação de serviços online para os MEIs e também para quem quer formalizar os negócios. O site conta, atualmente, com mais de 7 milhões de usuários cadastrados. Mercosul, comércio bilateral, meio ambiente, fiscalização das fronteiras e democracia foram alguns dos temas da pauta do encontro desta segunda-feira entre os presidentes do Brasil, Michel Temer, e Horácio Cártes, do Paraguai, que está em visita oficial ao país. O presidente do Paraguai, Horácio Cártes, chegou ao Palácio do Planalto por volta das 10 e 15 da manhã. Ele passou as tropas em revista e fez reverência às bandeiras. Em seguida, subiu à rampa do Palácio do Planalto, onde recebeu os cumprimentos do presidente Michel Temer e do ministro das Relações Exteriores, Aluísio Nunes. No Salão Nobre do Palácio do Planalto, os dois presidentes posaram para os fotógrafos e cumprimentaram as autoridades presentes. Depois, seguiram para uma reunião, onde discutiram assuntos nas áreas de infraestrutura, comércio, investimentos, meio ambiente. No início da tarde, Michel Temer e Horácio Cártes voltaram a se encontrar para um almoço em homenagem ao presidente paraguaio, oferecido pelo Palácio do Itamaraty. Essa edição termina aqui. Acompanhe nossa programação também na internet e não se esqueça que as nossas reportagens completas estão no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto